Fala turma, hoje eu tô com o homem aqui, hein? Velho, obrigado mesmo por você aceitar o convite aí de dar essa entrevista pro nosso canal. A galera já conhece aí, hein? O velho do piseiro. Com certeza, tamo aí. Obrigado, viu, velho. Você é dois, saudade. Valeu, tamo junto, papai. E aí, Bil, como é que tá? Só de boa mesmo, velho? Rapaz, só de boa, né? Botando pra quebrar aí nos trabalhos. Graças a Deus, aí. Vim com força total aí agora. Tava fazer uma turnê agora, final de semana, no RJ. É, eu tava aqui, porque eu tô morando aqui em São Paulo agora. Aí tava dando uma descansada, pra agora sexta-feira pegar de sexta a segunda-feira, lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, bom demais. É a segunda ou terceira vez que você já faz turnêão no Rio, velho? É a terceira vez. Terceira vez, massa demais, velho. É que você também já morou no Rio uma época também, né? Morei, acho que uns de sete a oito meses, morei lá na Rocinha, lá. Certo. Mas enfim, velho, a galera, a maioria das pessoas nunca viu você muito em podcast. Quase ninguém sabe a história de Mildo Piseiro, eu fiz um vídeo antigamente. Foi, tu falou comigo, aí pegou e eu passei as informações, aí rolou aquele vídeo. Naquela época, eu não conversei contigo naquela época, eu tava com setenta mil seguidores aí. Diga aí. Setenta mil, depois deslanchou o negócio. Aí foi subindo. Mas como é que foi tua infância, velho? De onde é que tu é? Mano, eu sou de Fagundes, Fagundes, Paraíba. Cidade lá do interior de onze, acho que hoje em dia tá em torno de onze mil e quinhentos por aí. E aí eu morava na zona rural, com os meus avós. Minha mãe viajou, morava no Rio com meu pai. E eu fiquei morando com a minha avó lá. Aí cresci, morei no sítio até em torno de uns... Acho que de onze pra doze anos de idade, morei na zona rural. Aí, tipo assim, pra não ficar mal entendido, morei um tempo com a minha avó, só com os meus avós. Aí depois minha mãe voltou do Rio, aí fiquei morando. Todo mundo junto lá no sítio. Aí depois minha avó foi pra cidade cuidar da minha bisavó. Aí eu peguei e fui morando na cidade com ela. A partir dos doze anos. Aí depois, aí fiquei morando lá. Massa demais, é massa. Mas lá na roça você trabalhava, era aquele cara que vinha só... Não, era mais... Era um molecão que só fazia... Estudava, né? E... Ficava assistindo. A galera fala que o cara que eu der criado com o vó é vida massa, fô. É, eu ajudava algumas coisas, mas tinha uma preguiça do caramba, mano. É, doido. Mas aí você terminou os estudos, velho, ou não? Terminei, concluí o terceiro ano, né? O ensino médio. Mas nunca me interessei por faculdade, não. Era música mesmo. A escola não era pra te, não, né, velho? É. Faculdade, essas coisas. Nunca me interessei, não. Mas e a música que entrou na tua vida assim, a partir de quantos anos, velho? Que tu começou assim, pô, agora eu quero cantar... Mano, quando eu era bem moleque mesmo, já achava interessante. Os caras no sítio, tocando aqueles teclados, mano, eu achava bacana pra caramba. Que ano que era mais ou menos isso aí, velho? Porque tu tem o que hoje? 25. 25. Vou fazer 26 agora em março, velho. Que ano era... Sei lá, por volta de... Que eu lembro, né, do primeiro forró que eu vi assim, que eu vi a galera tocando. Caramba, mano. Acho que... Sei lá, 2004, 2005. 2004, 2005. Por aí. Que era... Aquele repertório que era... Força e Preconceito. Eu sei como é que é. Cintura de Mola. Era naquela onda ali. É, doido. E aí você começou a gostar. É, aí eu achava interessante, né, mano? E também ficava me perguntando, mano, como é que funciona? Os teclados fazem essas batidas todinhas aí. Não sabia nem que funcionava. Hoje eu sei que era com disquete, os caras montavam no próprio teclado. Ficava imaginando como era. Mano, pra ter noção, eu pensei... Uma vez eu vi o cara colocando o disquete, eu pensava que era uma fita. Sabe a fita, cassete? Eu sei. Com a batida, você botava a fita, botava a batida, né, da bateria na fita. E você fazia os arranjos em cima. É, doido. Caramba. Aí, beleza. Aí foi passando o tempo. Eu já morava na cidade já. Aí eu queria fazer aula de teclado. Apareceu uma escolinha lá. Mas aí, tipo... Nessa época, tu já morava dentro da cidade de Fagundes. É. Eu morava na cidade. Tinha, acho que uns 13 ou 14 anos. Aí o cara passou nas salas de aula do colégio. Tipo assim, convidando a galera, falando sobre a escola dele, né, que abriu e tal. Aí falou que tinha aula de baixo, de bateria, de teclado. Aí disse, oxe, eu vou fazer de teclado. Aí quando eu cheguei lá, aí a turma reunida ali, não, porque teclado é um instrumento muito complicado, que você tem que chegar e tem que ter todo o equipamento. Violão, onde você chega, você toca. Nessa conversa, levou a gente. Aí eu comecei a fazer aula de violão. Ainda aprendi a tocar e tal. Evolui um bocado. Aí depois... Comecei a me interessar por contrabaixo. E fui. Aí depois disso... Eu ainda toquei baixo na banda lá da cidade. Fui... Até falei naquela história, né, que eu fui backing vocal do parceiro lá do Leon Lima. Era backing vocal barra hold. Ou seja, carregava as coisas e fazia os backing. Até mandar um salve pra Leon Lima, que ele é um cara que sempre comenta lá nos meus vídeos. Desde quando eu fiz a sua história lá, ele comenta bastante lá. Ele falou, pô, viu, o tubizeiro tocou comigo e tal. Foi, eu era backing lá. Backing barra hold. Aí... Mano, agora... Sim. Aí eu fui pro Rio, né? Aí fiquei esse tempo lá e quando eu voltei... Mas necessidade de tirar uma... Tu... Deixa eu fazer logo a pergunta que eu ia falar. No caso, tu é muito instrumentista. Tu toca vários instrumentos? Tipo assim... O que eu consigo tocar mesmo é violão e baixo. Mas as noções eu tenho. Tanto que eu produzo. O teclado tu manja também, né? O teclado? Não, não consigo tocar o teclado. Poxa, eu preciso que tu toca rápido também. Não, não consigo tocar não. Eu monto tudo no FL Studio, tá entendendo? O teclado... Se pegar assim, eu monto uns acordes. Ou tira uma zoa assim, mas eu não consigo só lá e tocar e fazer os acordes ao mesmo tempo. Não sei como é que é. Então não toca, né? Aí com quantos anos você foi pro Rio de Janeiro? Eu acho que tinha... Dezenove ou era dezoito. Não, dezoito. Dezoito anos. Aí chegou, foi pra trabalho ou meio só pra moro? Fui pra trabalhar, mas, mano, não me adaptei não. Fui trabalhar de faxineiro. Faxineiro. Fui, aí não dá pra mim, não. Aí tentei ainda numa cafeteria. Aí depois eu disse, mano, tô fora. Mas em faxineiro tu trabalhava em estabelecimento como assim? Era um condomínio. Condomínio. Não sofria, tipo, muita humilhação não, velho? Não, até que não, velho. Mas é loucura, velho. Você pegar os lixões podres lá e sair descendo as escadas rodando com um monte de lixo, velho. Eu pegava um saco que era maior do que eu, tá ligado? Sabe o que eu tô te perguntando? Até esses dias, no canal, até 2020, até 2021, eu trabalhava na limpeza também. Era também? E o cara passou... Era condomínio que tu trabalhava? Eu trabalhava no shopping. E assim, velho, é dose, você passa por cada uma... Condomínio, mano, aí você sobe, aí vai até lá... O meu era dez, né? Era só dez andares, aí cê ia pro décimo. Aí de lá, saía pegando. E descendo, quando cê chegava embaixo, o saco tava maior do que você. E outra, porque tem hora que passa as pessoas assim, dá um pouco de vergonha, né, velho? Eu dava, às vezes eu tô com o seu tímido, dá uma vergonha, dá um pouco. Você com aquela roupinha lá, azul, assim, escultura. A minha roupa era preta, eu tinha hora que passava as pessoas assim, dá uma vergonha, mas depois também... A minha era azul e escuro, um pouco mais escuro do que essa tua camiseta. Depois o cara vai acostumando, já é. É, aí trabalhei nesse trampo lá, aí depois trabalhei na cafeteria, aí eu nem lembro o que eu fazia na cafeteria. Ah, não, me contrataram pra eu, porque era uma cafeteria, aí tinha um buffet, sei lá o nome, que a galera se servia. E aí eu ficava, tipo, pra orientar, tirar alguma dúvida, e pesava e colocava a etiqueta na comanda, tá entendendo? Isso aí. Só que eu malo, aí daqui a pouco eu ficava fazendo café lá, a galera me ensinando a fazer café na cafeteira. O cara disse, não, eu não quero você pra ficar aqui, eu quero você pra ficar ali, do lado da balança, aí eu lá fazendo café. Isso aí é duro. Aí quando eu voltei pra Paraíba, aí foi que eu peguei e entrei de cabeça meio profissionalmente na música. Mas tu não acostumou mesmo, velho, no Rio de Janeiro? Não. Era muito o que, na Rocinha também, a galera fala que é uma violência da porra, né? Ou é só quem tá de fora? Não, eu nunca vi nada de violência lá, não, mano. Entendi, velho. Aí depois tu meteu macho. Foi. Aí comecei a... Era, foi no tempo do Júnior de Viana, tava estouradão, aquela onda da caixa cachorro. Aí eu gostava pra... Tipo assim, a primeira impressão que eu tive, quando eu vi o Júnior de Viana, eu disse, mano, que porra é essa? Porque era totalmente diferente, né, velho? Diferente. Dos forrós que tinha, né? Era Wesley, que tinha de forró. Era o Xande, o Wesley, o Jonas. É. E era aquela coisa bem corpada, bem produzida, assim. O ônibus e tal, aquela produção toda. É, e musicalmente também falando, aí do nada, vem Júnior de Viana. Só tinha caixa, bateria, a voz e a sanfona. Ninguém escutava mais nada. E a hora... Só a sanfona, vai, 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 ia tu, tu, e a voz dele. E a vez que você nem a voz não escutava direito. É, e você... Mano, que porra é essa? Aí depois você vai balançando aqui, aí, com massa pra caramba. Aí eu pegava um notebook emprestado, baixava os playback do YouTube e comecei a cantar por lá. Que ano mais ou menos, 2020? Não, pô, 2017. É nessa época aí. É 2016, 17? Não, Júnior de Viana estourou mesmo, foi 16 pra 17, né? É, acho que foi nessa faixa aí. É, é. Na época depois ele veio com laranjinha, que Júnior de Viana falou, é laranjinha. É, laranjinha. Foi nessa época aí. Se tu puder falar um pouco do microfone, eu penso que o áudio tá saindo meio baixo aí. Tá saindo? Tá. Depois eu encosta ele aqui. Aí fica melhor. Pronto. Mas foi nessa época aí que Júnior de Viana estourou. Foi aí, depois disso, eu, como eu te falei, eu ficava só com notebook e essa zoeira aí com o playback. Mas tocava muito pouco, porque querendo ou não, era ruim demais, mano, aquele lance de usar playback do YouTube. Você vem com uma música aqui, tá uma pegada bem massa. Daqui a pouco a próxima, outra muito alta, outra muito baixa, mano, né? Não para, né? Aí você tem que estar direto ali aumentando, baixando os volumes. Aí tinha um bar lá, é do Barbosa, lá em Fagundi. Aí eu comecei a fazer voz e violão. Voz e violão, né? Fui para o barzinho. Aí comecei a fazer voz e violão e depois pegava, quando já enchi o saco de estar tocando voz e violão, então meus dedos não aguentavam mais, aí eu entrava nos playback que eu fazia. Aí, mano, depois disso, foi o tempo lá do... veio o Gilbala, o Aldaí Playboy e o Dodô. Aí estava uma onda do caramba. Pô, que o Dodô começou primeiro que ser, né, velho? Que onda, né? É. Foi antes. Porque eu fui ver que tinha coisa dele de 2017, né? Aí eu peguei e comecei. Era massa o som, a galera estava curtindo aí e comecei. Na época do batidão. É. Aí foi onde veio o Gui Esquema. Eu lembro do projeto Gui Esquema. Você tem... Bem franzina, só. Era em Maguinho. Aí foi onde veio o projeto Gui Esquema. Que aí, tipo, mano, não tinha grana pra comprar os playback. E os playback que tinha no YouTube era muito ruim. Porque os caras... Às vezes alguns produziam e não tinham muita noção de musicalidade. A batida acertava, mas o instrumental errava tudo. Voltava os acordes atravessados. Aí disse, caramba, eu vou ter que começar a fazer. Não sabia de nada. Aí peguei um computador velho pra caramba do meu primo. Eu disse... É Reinaldo, meu primo. Eu disse, você velho tá usando aquele computador? Eu disse, tô não, tá aqui. Eu disse, me emprestei lá aí. É aquele empresta que não volta, né? Aí eu voltei lá em casa. Mano, o monitor era de tubo, pô. Eu fui marido. Aí vi umas videoaulas no... Pra ter noção, era tão ruim. Que só rodava com o Windows XP. Se botasse outro, pode desistir. Ela tinha que ser o Windows XP. Aí eu vi umas videoaulas no YouTube. Aí comecei a produzir. Primeiras bases ficaram feias pra caramba. Mas depois foi melhorando. Na época do GuiSquema, você fechou assim... Um valor assim, você lembra? Quanto que era um cachê na época do GuiSquema? Mano... Já toquei de todo preço que você imaginava. Mas eu ainda consegui... Acho que 400 reais. Uma só. Uma só vez. Mas na época, assim, tinha vezes que era o menos assim... A 50, 100... E não tem preço, não. Já viu banda... De barra. Banda iniciando ter preço. O cara toca só por... Mas eu acabo comendo a X e quando chega, é outro valor. Rapaz, é onda, velho. Mas naquela época também era uma... Mano, não vai ter noção uma vez. É... A gente inventou de fazer o cara lá, o parceiro. É... Armando Lima. Tá lá no Rio. Se ele veio aí, ele vai lembrar. A gente inventou de fazer... É... O Neto... Bora, Neto. Tamo junto, viu, papai? Ele deu o som pra gente fazer o show na praça da cidade, né? Lá de Fagundes. É, lá na Fava do Neto. Ele deu o som. E aí... O Armando inventou de fazer um bingo, mano. Um bingo pra tipo assim... No final, o que o bingo arrecadasse, dividia. Sei que nesse dia eu voltei pra casa com 10 reais no bolso. Dez reais, mano. Viu o show? Dez reais. Voltei pra casa com 10 reais. Ué, a basicidade eu tava pra fazer alguma coisa assim. Tava a tomar um... Dois latão de Itaipava. Sério. Mas uma coisa interessante, velho. Que eu tava fazendo algumas fotos. Que eu sou um cara que pode pesquisar bastante esses negócios de redes sociais. Pra ver a história do artista, o gosto de história. E eu vi que nesse início aí você batia ali com o bonde do Gato Preto. Meio que vocês eram amigos e tal. É, pô, porque ele era o Roberto Sensação e eu... Era o Gui Esquema e tal. E ele já tinha o projeto dele, né? Roberto Sensação. Aí ele foi pra o... O bonde do Paredão. Aí não sei lá, mas não deu certo. Aí ele foi, saiu e... E voltou, né? O projeto dele, Roberto Sensação. Aí ele comprava as bases dele. Se eu não me engano, é, ele comprava. Era num precinho... O cara fazia um preço acessível e ele comprava as bases. Aí depois ele disse... Mano, como é que é esse lance do SFL Studio? Aí eu mostrei, ele expliquei o básico, né, mano? Porque, tipo assim... Não adianta eu dizer... Não tem como o cara... Botar a musicalidade dentro da cabeça do cara. Tem como o cara dar o toque assim. Vai fazer assim. E ele desenrolou, mano. E eu fico até e disse... Mano, como é que o Roberto não tocava nada? E ele consegue colocar os acordes e não erra os acordes da música. Então, querendo ou não... O solo é tudo dentro do campo harmônico. É foda, né? É incrível as coisas. Tem a cabeça, né? Tem a cabeça. Então, querendo ou não, naquela época ali, você meio que deu uma ajuda a bonde do Gato pra ele pra ele começar a produzir. Era Roberto. No Roberto. Mas a ajuda é o que eu tô falando, mano. Tipo assim... A ajuda... O que eu falei pra ele e o que ele fez... O que eu fiz foi assim. Eu só disse, ó... Tem as paternas e tal. Quem mexe no FL Studios sabe mais ou menos o que eu tô falando. E tal. E ele pegou, viu mais ou menos. Eu mostrei como é que montava os solos, as batidas. E aí ele foi. Ele desenrolou. Caramba, interessante isso. E na época vocês faziam vários shows juntos também, né? Já tocou um. Já tentou fazer um. Porque tentou assim, porque fez, mas... Levou, foi fumo no final da história, né? E também eu fiz um aniversário de um ano da minha banda. E ele tocou também junto. Foi nesse dia que a gente tirou uma foto. Abraçado. E eu no colo dele. Essa foto icônica mesmo. É. Aí, mano... E foi isso aí. É que é... Tem alguma pergunta? Interessante, velho. E... Como é que você vê hoje aí? Hoje, tipo... Você tá estourado aí. Bom do gato preto também tá. E você teve aquele início. Como é que você olha assim lá pra trás e vê hoje em dia, velho? Fala assim, porra. Olha como o mundo é, velho. É, mano. Mas, tipo assim... É, o cara tem o mérito, né, mano? Ele é... É foda. Fez aquela onda dele. Diferente, né? Diferencial. Porque até ele mesmo, ele fala que... Já tinha o médio grave do... Era do... Rio do Faroeste. É, do Rio do Faroeste. Mas o dele é... É diferente. É um médio grave do caramba. Outro... Outro... Como é outro kit de bateria, né? As congas eletrônicas, já do Rio do Faroeste, tem umas congas tipo mais parecidas com congas de verdade. Aí ele pegou e jogou aquelas conguinhas da brigadeira, até que... Eu sei. Aí ele colocou a caixa mais agressiva e um pedal mais pesado. E o lance da Zacapela. Deu certo demais. É. Mas aí, como foi que surgiu já o projeto Bill do Piseiro? A partir de quando? Bill do Piseiro ainda fazia as resenhas, né? Como guia esquema. Aí começou a rolar um negócio de pisadinha. Tinha Barões, que a galera fala que levou. E realmente levou pro Brasil inteiro, mas... É... Eu escutei só aquela... Qual é? Eu não sei. Mas eu nunca gostei desse tipo de música. Desse tipo de tema, de música, tá entendendo? Não sei. É mais que o negócio... É, mais é... As putarias mesmo do Brega Funk, do Batidão, as resenhas. Aí, tipo... Eu vi assim... Vi todo mundo tocando e... Beleza. É isso. Só que depois, mano... Quando eu vi o antes e o rei da pisadinha, eu disse... Mano, aí é foda. Solinho agressivo. Solinho agressivo. Na época tava estourado. Mano, não. Foi essa aí, não? É... Caramba, qual foi a primeira música que eu ouvi deles? Foi... Caramba, mano. Tinha uma que era de... Se eu não me engano, era da Turma da Bregadeira. A música... Ela senta, senta. É com esse solinho, a novinha não aguenta... A novinha senta, senta. Já ouviu essa? Eu já ouvi mais ou menos assim. Pronto. E tinha... Uma que é do Vitor Meira. E olha ela, olha ela... Aí, mano, esse caramba... Massa demais, o som desses caras. É diferente. Gravisão e a gravação... Tipo, como se fosse analógica, né? Que ela... Tipo assim... É o estilo dele. E ele grava até hoje daquele jeito. Tanto que, tipo assim, uma vez ele gravou CD Destruído. A galera estranhou. Não sei se tu lembra. Eu lembro. Porque, mano, é muito massa daquele jeito lá. É uma bagada. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Gravisão que arromba tudo, mano. Mas o caralho é som bom. É. E a percussão, né? Alex, aquela percussão ao vivo. É massa demais. Aí, mano, é depois que veio o solinho, né? O agressivo. Lembrei agora. A primeira música que eu ouvi de antes e o velho da pisadinha é aquela... Não sei se é do Dodô Pressão, mano. A novinha tarada. A novinha é mavada. Ela faz o taca-taca com o seu vamo granada. Aí aquela sanfona no teclado e diz... Caramba, que pisadinha do caramba é essa? Mas você, eu acho que o show daqueles caras deve ser... Eu já fui, já fui... Já fui... Ah, mano, a gente já se bateu nos três shows, já. E já fui lá na casa dele, do Anderson, do velho da pisadinha, comendo uns peixes lá, comendo umas cachaças doidas. Resenha. Estou até devendo a visita lá de novo. Não sei quando é que eu vou conseguir ir. Aí, pronto. Aí, voltando. Porque a gente abriu um parênteses no tamanho do Brasil. Foi. Aí, eu tinha o projeto Gui Esquema. Aí eu vi lá o Anderson Barão e tal, mas... De boa. Tinha muita aquela sonoridade. É. Aí eu ouvi o Anderson. Aí eu achei massa, mano. Aí peguei e disse, não vou fazer uma resenha aqui de... Uma pisadinha e tal. Aí, aí tinha um amigo meu de jeito todinho, que ele até, infelizmente, chegou a falecer, sofreu um acidente. De modo que ele é divulgador, é gravador, tá entendendo lá? De Santa Rita, lá na Paraíba. Aí, eu disse, caramba, meu todinho, se liga aí, esse CD que eu fiz. Aí eu li. Rapaz, ficou massa. Bota esquema da pisadinha. Porque ele tinha esquema. Só que era só, tipo assim, uma coisa paralela, tá entendendo? E, tipo, eu não tinha como... Eu tava focado, né? Eu queria muito que desse certo o projeto Gui Esquema. Não tinha como desfocar. Aí eu peguei e fiz, mano. E algumas galeras começaram a ouvir. Mas eu só ignorei. Aí, depois, eu tive a ideia de criar um personagem, porque já tinha isso no universo da rochadeira, né? Eu disse, mano, eu não posso... Eu posso ficar aqui, Gui Esquema, e posso criar um personagem e fazer um CD de piseiro. Ok, deixa eu só uma palavra. Nessa época, a gente já assistia, ó, Tony do Canabrava. Tony do Canabrava. Aí veio, acho que... Turma do Cangaceiro. Turma do Cangaceiro. Tinha mais, mano, porque foge da cabeça. É... Rei Coxinha. Tinha tanta banda de personagem. Mano, é muito, muito, muito. O Cacique. É, tinha muitos caras que faziam personagem. É. Rei da Cacimbinha também. É, eu rei da Cacimbinha. Aí eu disse, não, no personagem, então vai dar certo aqui. Porque eu... Fica as duas bandas. E... Aí eu peguei... A ideia inicial que eu tinha pra fazer era pegar aqueles pontinhos de funk, que você sabe que a maioria não tem solo, né? Você pega um sample, remixa ele e faz um ponto, que é o que os caras chamam de ponto. Aí o diferencial que eu queria fazer é esse, pra não ter solo de teclado na pisadinha. Só que acabou que eu peguei e fiz o que a galera do Brega Funk tava fazendo. Peguei uma capela e joguei lá. Eu pesquisei. Fui no... No YouTube. É, fui no YouTube e pesquisei, né? Funk... 2000... Cara, eu nem lembro. 2019. Pra ver, né? As mais tocadas. Aí apareceu um canal lá e a música vem me satisfazer. Ela disse, caramba, bacana. Aí catei a voz e... Pô! A virada... Aí eu tive que... Eu fui criar um ritmo zero, pra não parecer com o ritmo de ninguém. Na verdade, eu ia criar o... Ia fazer igual o do... Do Anderson. Só que aí eu peguei... Aí numa virada que eu fui fazer... E não consegui copiar. E aí acabou que deu certo. Não consegui copiar a virada, sabe de uma coisa? Aí fiz outra virada. Aí fiz aquela, aquele Brega. Que ninguém... Não existia em lugar nenhum, aquele Brega. Aí disse, mano, tu sabe de uma coisa? Eu vou mudar as viradas todinhas. Aí pronto. Criei essa virada do zero. A virada inicial, que é clássica, que quase todas as músicas têm. É a virada do pressão, né? Aí eu adaptei pro piseiro. E aquela que faz... É uma virada de arrocha, tá ligado? Eu sei. Aí botei. Essa virada do arrocha, ela é nova. Se eu não me engano, foi até... Nossa, eu esqueci o nome do cara agora que eu vi ele postando esse dia. Mas continue. Que ele criou essa viradazinha aí. Sei. Porque tinha essa e tinha aquela do EV que fazia. É, CH, Cassirrico. Cassirrico, ele tocava com o T-Rivro. Ele postou esse dia no Instagram. Ele falou que ele criou essa batida aí. Aí tinha essa virada. Que era bem moderno naquela época. Aí eu... E sim. E o... Tô no Canabrava usava uma parecida. Só que era com aqueles tons eletrônicos, né? É. Aí eu fiz com o tom do Barões. Do kit do Barões. Aí joguei lá a capela. E... Disse, caramba, ficou diferente esse som, né? E o intuito era... Tá gravando aí, né? Tá gravando. Que eu tô com medo que... Aí... O intuito era paredão fazer aquela onda lá. E nem imaginava que fosse dar certo como deu. Aí peguei. Fiz a música. Joguei lá no YouTube. Aí começou a dar uns acessos. Também meu canal não tinha. Era o meu canal do Gui Schema, mano. Aí começou a dar uns views lá. Aí foi quando apareceu o Samuel. Parceiro e sócio, né? Aí eu disse, mano... Essa música... Vai estourar. Essa é a música do Carnaval. Eu disse, tá ficando... É doido, mano. Não vai ser. Vamos ver aí. Vamos botar um dinheiro aí no Instagram. E vamos... Botar o CD na sua música. Eu disse, rapaz, você tá dizendo então beleza. Porque eu não botava fé. Eu sei o Samuel, mano. Eu não botava fé. Quem botou fé foi ele. Eu só fiz o tramo. É interessante isso, velho. Isso tá bom. Então se você tá dizendo, então faz. A gente pegou... Aí gravou um vídeo no estúdio. Aquele primeiro vídeo com a camisa de xadrez e a garrafa de cachaça. Aí botou acho que foi cem reais lá no... No Instagram. No Instagram. Aí começou a aparecer gente. Chuveu e subiu as visualizações do YouTube. E isso foi bom porque foi logo no início. Quando o Piseiro tá estourando logo, velho. Então a galera... É só... Ó, tinha... O Barões, que era nível nacional já. E o... Eu digo assim, ó. Até uma coisinha engraçada que eu falo. É... Pisadinha é da Bahia. Piseiro é Ceará, Paraíba, Pernambuco. Tá entendendo? Eu sei como é que é. Aí... Aí pronto. Tinha o Anderson. Anderson vai dar pisadinha. Zé Vaqueiro. Os dois Zé Vaqueiro, né? Que é... Mas naquela época eles não cantavam Piseiro ainda não. Mano, era bem diferente, né? Porque, tipo... Era batida de teclado. Mas aí já usava banda. Era sanfona mesmo. Baixa, guitarra. Aí o som era meio diferente. Pra linha romântica deles dava certo, né? Mas Piseiro... Vê se refrescar. Acho que só tinha o Anderson, né? É porque se você for olhar o Piseiro, É um tipo que tu canta. Que o Anderson vai dar pisadinha e canta. É muito diferente de tudo, né? É. É aquele negócio elevado mesmo. Eu acho que só tinha... Naquela linha, mano. Só tinha o Anderson mesmo, velho. É. Só tinha. Só tinha o Anderson. Aí... Pronto. Ele ficou... O Piseiro, o Raiz que ele já fazia. E eu peguei e trouxe a outra vertente, né? Que a galera começou a chamar de Piseiro Funk. Aí voltando lá. Aí que a galera... Devido ao impulsionamento lá no Instagram. A galera começou a aparecer seguidor. Visualização no vídeo lá no YouTube. Aí o Samuel disse... Mano, tem que fazer CD logo. Aí... Eu disse... Caramba, então vamos fazer. Peguei... Só tinha três músicas. Era a do Vapo Vapo. Aquela... Ai, Galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda. Fazendo o agacho. E tinha outra que eu não lembro qual era. Aí disse... Vamos montar um repertório aqui. E foi. Aí saí pegando umas que já estavam tocando. Peguei aquela do... Senta com a Xereca, né? Que era do Roberto Sensação. Aí peguei e pronto. Deu treze músicas. Aí lançou o CD, velho. Aí foi embora. Eu me lembro que tu lançou o CD. Acho que não deu quinze dias. Já tava... Estourado demais, velho. Foi louco. Quando a... A pisadinha tava... Reacendendo, digamos, a passagem novamente. E as pessoas estavam procurando que ritmo é esse. Que a galera... É, tipo assim. Não tinha... Não tinha tanta artista, né, mano? Como tem hoje. Exatamente. Foi louco. E aí a galera tava procurando bastante. Foi quando tu surgiu com aquele CD. Foi. E estourou demais, velho. Foi embora. Mas, ô, Bion, é uma coisa muito interessante. Que... Nessa época aí você estourou. Tu não tinha... Não fazia parte de nenhuma produtora. Foi nessa época aí que tu foi pra top? Como é que surgiu essa... Não, estourou primeiro. Eu e Samuel. E aí, como foi que tu entrou pra top? É... O Samuel trocou a ideia com o Perdigão, né? Que era a Barreira. Aí a primeira sociedade foi formada. O nosso grupo. Que ficou chamado S3. Por causa do Samuel. Ele já usava esse nome. Não sei em quem ele usava esse nome. Mas usava. S3. Era tu? Eu, Samuel e já Edson. Aí o S3 uniu com a Barreira. Barreira Produções. Aí do Barreira. Aí foi que entrou top. Ah, top. Aham. Entrou top não como escritório. Como sociedade. Entendeu? Mas desde já que tu entrou lá na top, tu tinha digamos que 60% do teu projeto? Tinha nada. Tipo assim, como eu tenho... É, 60% do teu projeto. Já que tu meio que idealizou o projeto e tal. Estourou as primeiras músicas. 25%. 25%. É. É, mas tipo... É tanta gente que é incluído, né? É, porque tipo assim... Quando começou eu tinha 50. Eu... 50 a minha parte. 50 a Samuel. Aí... Desse 100 aí dividi. Aí foi 50 pra Barreira. E 50 ficou pra mim e Samuel. Aí a top entrou na parte do Barreira. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí no caso ficou 25 pra tu, 25 pra Samuel. É, eu fiquei com a metade do que... Tipo assim, a gente não tinha 100. Aí passou 50. Aí eu fiquei com a metade dos 50 que sobrou. Entendeu? Dividiu-se 100 pra 4. É. Aí deu esse rolo aí. Mas a... É... Na época também era preciso, né, velho? É que você estava começando o projeto, então tinha que dar uma... Porque eu não tinha, né, mano, noção de... De mercado, de conhecimento, onde ia tocar, onde não ia. Foi preciso, né, velho? Então uma empresa com nome, velho, faz uma diferença também. É. Lá o... O Barreira tinha o peruano. Mas aí tinha noção de mercado, né? Tinha relacionamentos, digamos assim, com contratantes e tal. E ele lá na top tinha o Vitor, né? Mas também eles conheciam. É... É, da mesma forma, conhecia o mercado, né? O mercado. Já tinha noção mais ou menos como funcionava. Mas... É... Entrando nesse caso da top, você acha que a top teve uma importância muito grande na tua carreira? Quando teve, o que eu acabei de falar, né? Tipo assim... Eu não sabia como funcionava nada. A partir do que eu entrei lá foi que eu comecei a... A perceber mais do business, né? Da música e tal. Que eu não tinha noção. Só sabia cantar e produzir. Massa, velho. Interessante isso. Inclusive, eu fui no evento Piseiro. Só que nem tive como te ver, pô. Eu tava cantando. Também tinha bem pouquinha gente lá. Não, pô. Eu fui lá no CTN. Então você tinha bem pouquinha gente assim, de forma irônica. Ah, tinha muita gente. Tu foi lá no CTN ou na instância? Eu fui no CTN. Tu tava no palco na hora que eu cheguei. Tu tava cantando. Aí, assim que eu cheguei, tu tava saindo. E tinha uma multidão. Tu ainda fez algum show do projeto, né? Fiz dois. O do CTN e no dia seguinte no instância Alto da Serra. Que é, acho que é São Bernardo. Você acha que o projeto Piseiro em si, mesmo que você não faz mais parte lá da Top, você acha que é importante pra o impulsionamento do movimento? Eu acredito que sim, né, mano? Porque, bem assim, no começo era uma coisa discriminada, mas hoje em dia eu acho que não tem mais esse negócio de que é discriminado o Piseiro. Porque, mano, virou o sertanejo, né? Que o sertanejo dominava as paradas. Mas é interessante porque, mano, existe, né? Pelo menos tem uma galera unida fazendo alguma coisa. Um tá... Como é que se diz? Um brigando. Porque também não tem nem como brigar que os caras são do mesmo escritório, né? Mas teve aquele lance lá do forró e piseiro, a galera se uniu e criou um evento, um festival só do forró, né? Exatamente. Sem mesclar, porque antes lá no Nordeste a gente tinha os grandes eventos, era com o sertanejo, né? Exatamente. E o forró, entrava uma banda, o Wesley, o Xande, e hoje em dia tem espaço pra mais bandas, né? O forró não tá tão limitado a duas bandas. É, interessante. Isso é bom demais. Quanto mais que tem, que o movimento cresce, né? E ainda falando sobre esse caso, pra não desfechar essa parte do assunto, um dos casos que mais chamou a atenção é porque a galera te conhecia há bastante tempo, mas depois da Top também, muitas pessoas passaram a te conhecer, vocês apresentaram em alguns programas de televisão lá com os caras e tal, e aí você pôs lá e resolveu sair, tipo, foi uma notícia que pegou geral de surpresa, até eu mesmo me pegou isso na época, como assim, não fiquei sabendo a notícia e tal, postei, mas qual foi, tipo, o real motivo assim que ele se desligar da Top? Mano, o fato é, como eu posso dizer, motivo número um, financeiramente pra mim não tava bacana, a verdade é essa. Galera pode dizer aí, galera comenta nos comentários e diz, ah, é, Bill saiu porque eu queria mais dinheiro, mano, então você vai trabalhar, digamos, tu trabalha, aí tu vai, vamos dizer, o seu salário seria mil reais, aí tu quer receber, trabalhar mesmo a quantidade e receber quinhentos reais, tipo isso, é uma hipótese, né, o que eu tô falando, e tipo, financeiramente pra mim, mano, eu tava me desgastando muito, fisicamente, psicologicamente, e quando vinha, tá entendendo? e outra que eu não tava vendo, é, interesse na minha banda, no projeto, tava nadando sozinho, produzia as coisas, não via planejamento das coisas, mano, e eu disse, velho, eu vou ficar me matando aqui, e depois ainda eu vi que a culpa é minha que eu não trabalho, trabalho, o trabalho, digamos, é, não produzo, sendo que eu nunca parei de produzir, velho, tá entendendo? Sempre produzi, sempre já veio coisa nova. Então, um dos motivos que você saiu foi, assim, é, financeiramente, interesse pelo projeto? É. Interessante isso, velho. Uhum. Mas aí, depois que você saiu do projeto, assim, você entrou em outra, em outra produtora, ou você tá, tipo, seguindo independente mesmo? Mano, é, eu conheci uma galera, através até do Samuel, eu já tinha saído, aí, depois, aí, os caras foram e, porque o foco que eu tinha era sair e ficar, ah, mano, seja o que Deus quiser, pelo menos eu não tô ouvindo tititi de ninguém no meu pé do ouvido, falando você fez isso, você deixou de fazer isso, deixei eu sozinho. Aí, troquei uma ideia com os caras, as ideias se bateram, eu disse, então, vamos, vamos fazer, então, vamos fazer assim, 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 assado. E é o que a gente tá fazendo agora. E hoje, você faz parte de, tem alguma parceria ou independente mesmo? Agora, no momento? Tem, é, Let's Go Music. Let's Go Music. Não Music, só Let's Go, buguei aqui, Let's Go Music é nome, parece nome de gravadora, não tem um Music, só Let's Go. Let's Go. É, que tem o, lá de Goiânia, tem o Camisa 10, é uma bandeira de pagode e tem, mano, é que eu sou muito esquecido, velho. É ainda mais nome de dupla sertanejo, que pra mim, todas as duplas é um nome só, sempre confundo o nome dos caras, mano, não adianta. É porque eu só vim com o nome mesmo, velho. Sabe porque é do sertanejo. E outra coisa, já que eu sei nesse assunto, outra coisa muito interessante que você estourou com o remix da música sequência de Vapo Vapo. Na época, eu lembro que tu lá gravou o videoclipe, tava batendo, digamos, de 25 milhões. E aí, quando as pessoas foram procurar lá, a parte da voz, ela tinha sumido, soltava a tua página. Mas sumiu foi tudo. Quando deu a virada, tu parou o clipe. Mas o que realmente aconteceu ali, velho? Mano, até hoje é uma incógnita. Porque eu, não foi eu que acordei com a MC Ingrid, tá ligado? Foi feito um acordo com ela. E, velho, eu só vi quando caiu lá do... Do YouTube. Do YouTube. Mas você não procurou depois disso pra saber? Não, procurei saber, só que, tipo assim, possa ser que eu fale uma coisa que não foi o que aconteceu, que eu não sei a verdade, mano. Tá entendendo? Eu não sei se foi combinado uma coisa pra ela e não foi cumprido e ela derrubou, não posso falar. Mas também porque na época não foi combinado diretamente com você, né? É, não foi diretamente comigo. É, então essa questão aí é uma questão muito complicada. Você acha que o remix... Eu sempre bato na tecla que remix, eu acho, na minha concepção, tu pode matar a charada, já que pra mim tu é um dos criadores desse negócio de piseiro com remix. Que futuramente isso pode meio que causar um problema com alguns artistas? Mano, eu acho que não, porque hoje em dia... É... A galera já viu que deu certo, né, velho? Então, a maioria dos artistas, até do funk mesmo, hoje já querem fazer um remix, tá entendendo? Alguns DJs já produzem funk, ou DJs de funk já produzem... Remix. É, piseiro. Já mostram a própria, a voz lá, né? É. Que, tipo assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que... É... Eu pegava as acapelas no funk, né? Em 130 bpm. E quando você joga pra o piseiro, aí dá aquele clima da voz acelerada, fica uma coisa bem... Como eu posso dizer? Como se... Uma voz sintetizada, tá entendendo? Que não é humana mesmo. Porque ela era lenta e você acelerou, aí já dá uma mudada. Aí eu cortava os graves da voz e aí subia os agudos. Aí fica aquele negócio bem corneta mesmo. Você vê que é bem diferente da voz, né? Que é cantada na música original do funk. E hoje em dia, quando os caras vão fazer, os caras gravam a voz normal. Aí tipo... É... Pra mim não é remix, né? Aham. Já gravam a música em piseiro. Tipo um feat, né? É um piseiro com... Um artista de funk. É interessante isso. E velho, eu também, outra coisa que eu bato na tecla, voltando àquele caso que nós estávamos conversando lá atrás, é que pra mim, até eu fiz um vídeo falando sobre você esses dias, pô, como é que tá abrindo o piseiro na atualidade e tal. Pra mim, tu foi o cara que criou o remix dentro do piseiro. Não existia até aquele exato momento. Como é que você se sente assim, meio que... Não, isso não só vem de mim, como eu vejo que essas pessoas também comentam a mesma coisa. Como é que tu se sente tendo esse título de ter criado isso, velho? Mano, tipo assim... Eu acho bacana algumas pessoas me reconhecerem, né? E reconhecer meu trabalho. É... Porque isso aí foi fruto de... Muito tempo, né, velho? De você trampando, se dedicando, deixando de... Porque eu poderia trabalhar em outro emprego, outra coisa, mano, mas só me focava ali, né, na frente do notebook, produzindo coisas e ganhando mixaria e ralei pra caramba pra conseguir fazer isso. E tive essa ideia, mas eu acho assim, que uma hora ou outra alguém ia fazer, tá entendendo? Às vezes a gente pensa assim, às vezes também não, velho. Mas eu acho que alguém faria. Aí, pior que... Pior não, melhor... Mas alguém que não era do forró faria. É. A galera do forró não faria, eu tenho certeza. Ninguém do forró faria. Porque querendo ou não, até então, o forró em si, a galera fala, ah, mas a galera do... De outros estados tem preconceito com o forró. Mas o forró em si, ele é preconceituoso com o funk, velho. Até aquele exato momento, você via que a galera, quando ia colocar uma música que falava de bunda, essas paradas assim, tinha aquele certo tipo de receio. Aí você vê, colocou e hoje em dia... Mano, era muito engraçado, porque tipo assim, o batidão brega funk desconsiderado pela galera do forró. Aí do nada vem, marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Aí pronto, aí... Bacana, aquela outra, senta com a xereca. Música do caramba, porque tá no forró. É, aí mano, eu acho que era mais o preconceito, por ser funk, por ser brega funk, por ser bregadeira, tá entendendo? E aí tu, quando trouxe... Não por ter putaria. E aí quando tu trouxe, hoje em dia, depois que tu trouxe, aí começou, surgiu outros cantores, inclusive, aí depois veio o Chão de Avião com o DJ Ives, que pegou aquela música lá, não pode se apaixonar, estourou. Mas tudo isso teve aquela base tua lá atrás, né? É verdade. Isso que é interessante. Pronto, ó, foi bom ter falado nessa música. Ela ainda é, tipo assim, no meu ouvido, mano, ficou bacana. Parece ainda, o DJ fez bem feito, parece um remix, mano. Aquele lance que eu falei, que pra... Eu não sei, acho que a Dani gravou na guia do forró, mas tipo, a voz dela parece que foi tirada de... Fui pegar a capela de funk e transformada em forró. Ficou bacana aquela música. Exatamente. Até eu fiz, eu tava falando esses dias, que assim que quando você estourou com a questão do remix, aí veio Jeff Costas lá do Rio Grande do Norte também, aí reforçou... Tô, 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 botou na brigadeira, né? Na brigadeira, e aí meio que a parada foi encaixando, encaixando, e que depois todo mundo... Teve outra, teve o Jeff Costa, antes do Jeff, acho que teve aquela... Que era com a voz da MC Mari, mano. Senta concentrada. Senta concentrada. Foi na mesma época, acho que... É a MCWS. É a WS. A WS lançou ela, depois fez um clipe lá com o Leon Santana, estourou também. Mas eu acho que não foi tudo na mesma época ali, né? Foi. Eu lembro nessa época que saiu o Shere Card, e essa do... Da... Do MCWS com a Mari, foi quando eu tava gravando o... Mano, eu não lembro o nome do CD, ó. Mas foi o meu segundo CD, assim. Próximo, emocional mesmo. Porque tinha uns ao vivo que saía, Piratão. Que... Ouviu que tinha a música Virgem, que era a primeira do CD. Eu sou Virgem, amor. Tinha a Virgem, tinha aquela da Pabllo Vittar. Eu só quero que você entenda. Meu amor. É, foi nessa época aí. Aquela música, você já sei Virgem, amor. Aquela música era top demais, você é doido. É massa. Tinha ela, tinha a do... A Cassie no Cacete, é desse CD. É, daquela época ali, eu acho que foi um CD que mais tocou, não sei se foi ele. Tocou mais do que o primeiro. Tocou demais, hein. Aí depois veio o que tinha, cestou e vucu-vucu. Que é o piseiro clandestino. Véi, na época que tu criou o estilo, tu ficou o quê? Dois anos, três anos mesmo, digamos que nos primeiros lugares tu ficou. Nem que saiba do YouTube, lá no YouTube, sua música. É, a gente já conseguiu chegar também no IALTA do YouTube. Lá no canal do Bugi. Foi com a música Na Raba Toma Tapão. Mas dá um salve pro Bugi do Carvalho. É, com o Alagoano estourado. É, que a galera acha que eu sou, algumas pessoas acham que eu sou o Alagoano por causa da vinheta do Bugi. Porque fala, Bugi do Carvalho, o Alagoano estourado, aí nada toca o meu do piseiro. Aí a galera acha que eu sou o Alagoano. Que o Alagoano estourado sou eu. Mas na época também, pô, surgiu muita, naquela época surgiu muita gente que tava tentando te imitar pra caramba. Tinha uns caras que usavam as camisas xadrez com chapéu. É, mano, apareceu, apareceu demais. Até que tu botar a camisa, um lado da roupa e outro pra fora, os caras imitavam, velho. Mano, teve muito. Eu lembro até que o Coxinha Caboito, na época, tava zoando direto. É, sempre aparecia um lá no Coxinha. Mas qual a sensação, assim, quando tu via os caras te imitando, não dava meio que um ódio, não? Mano, eu achava era engraçado, velho. Você é doido, mas... Velho, porque uma cópia que você vê alguém te copiando assim. Agora eu só peguei a com um cabaio, um tal de Pio. Pio do piseiro. Porque ele copiou, pode copiar, mano. Pode se vestir, bota uma máscara com a minha cara. Agora o bicho pegou e catou minhas músicas e jogou lá. A mesma coisa. Foi. Pio pra Pio é a mesma coisa. O incrível é que Pio, o nome dele é Pio mesmo, tá entendendo? Ai, filma. Só que aí foi complicado, porque ele botou Pio do piseiro. Aí eu tinha acabado de chegar. Aí a galera disse, tá imitando. Só que Pio é o nome dele mesmo, não tinha o que ele fazer. E aí o negócio pegou, velho. Mas é foda isso. Eu acredito que hoje essas bandas fake não vai mais pra frente pela questão das redes sociais. É, nem existe mais, mano. Não existe mais não. Porque eu me lembro que na época da banda Tarrachinha, Deja Vu, Rei da Cacimbinha, do Fúria, Gasparzinho. Nessa época, em São Paulo aqui, por exemplo, a galera falava que existia arrodo, velho. Mano, já teve até o daí. Os caras fizeram falso uma vez, meu irmão, meu irmão. Os caras fizeram. O cara subiu, a galera percebeu. Tu é doido. Mas é ruim demais isso, velho. Era porque era falta de informação, né, mano? Eu acho engraçado que você... Olha, antigamente era atrasado. Mas era pra gente que viveu, não era atrasado. Era o que tinha, mano. Era o que tinha. As divulgações eram o quê? Era... Eu nem sei onde é que tinha divulgação. Ah, tinha o... O Orkut naquela época. Eu não sou da época do Orkut, não. Tu tem quantos anos? Eu tenho 22, 23. Mano, mas não sei se você lembra. Era China CDs, né? Que você baixava os CDs lá. Tinha Acervo News. Tinha muito Acervo. Palco MP3. Palco MP3. Aí depois, aí surgiu a sua música. Quando eu comecei, já era a sua música, já, né? É. Mas, tipo... É, nesse tempo aí, era... É... Do... Você acabou de falar, mano? Que era o Polentinha. Eu nem lembro como é que baixava. Polentinha do Arrocha. Era lá no... Eu acho que você ia lá e, mano, aí baixou o CD daquela banda aí. Na Lan House, os caras botavam no pendrive. O Palco MP3, tanto ele era no aplicativo, como ele era no site também. Era isso que baixava. E você comprava o CD pirata, ia lá na Lan House e os caras passavam pro pendrive. Ou os caras já vendiam, né, mano? Nas barraquinhas de CD. Eu acho que era isso. Isso mesmo. Aí, às vezes, aí tinha os caras que já tinham pendrive, mas compravam na barraquinha e mandavam passar pro pendrive. Aqui na época, a Palentinha do Arrocha estourou bastante também lá na Paraíba, aquele meio de lá, né, velho? É. Foi. E a galera zoava o carro da voz. Parecia tiririca cantando. Miro lá. Miro e Patrick. Os caras eram as... Uma resenha da cor. Essa menina de vermelho. Aí depois veio o... O Rio da Cacimbinha. O Rio da Cacimbinha. Agora ele tocou que encheu o saco, viu, velho? Amor e solta. Quando achava o engraçado era... Eu só comia PF arroz, feijão e milho. Agora eu estou. Eu só tô comendo aquilo. Eu gostava que assim, ó. Até o Imi tava... Rapaz, tá esquecendo de trazer a minha carteira de Broadway e meu litro de conhaque. Tá aqui, tá? Caralho. O John era engraçado demais, velho. Você é doido. Eu gostava demais do Rio da Cacimbinha. Naquela época, a rocha dele tava estourada demais. Dois mil e doze até dois mil e dezesseis era o que tocava. Depois veio o batidão. Dois anos batidão praticamente com o Aldair e tal. Eu acho que o batidão, mano, deu uma caída porque não tinha... Só... É... Não teve o movimento, né? Foi poucos cantores, velho. A gente vê que passa que... Na época os caras... Mano, de força mesmo, só foi... Aldair. Foi o Aldair. O que mais se destacou foi Aldair, né? Mas tinha... Era Gilbala, Dodô e Aldair mesmo, mano. Eu me lembro que quando o primeiro CD de Aldair, quando ele começou a cantar, ele não falava que era batidão. Ele falava que era Transa Reggae. É, Transa Reggae. E era balbom demais, velho. Não sei onde foi que colocaram esse nome, Transa Reggae, mano. Mas por quê? Querendo ou não, parece um reggae mesmo, velho. É, é uma mistura ali. Querendo ou não, batidão é derivado do reggae. Aí os caras, não sei onde foi que inventaram. E tem o... Aí tem o Dodô que tocava... É... Dodô e Gilbala, né? O batidão de jampa. E o Dodô tocava Bregadeira também. Eu acho que o Dodô começou na... Até pelo nome, né? O Trator da Bregadeira. Tocava Bregadeira e depois comeu. Não lembro, mano. Ele trocava batidão de uns tempos pra cá que ele colocou Bregadeira. Até porque esse nome Bregadeira é tipo... O Piseiro e a Pisadinha, entendeu? Porque a Bregadeira é a mesma coisa que a Rochadeira, velho. Se você for... É a mesma coisa que a Rochadeira, porque... Eu não sei se tu é acostumado muito a ouvir a Rochadeira antigamente, mas se tu pegar um CD da banda Luxúria, tu pegar um DVD da banda Kit Lusão, Gasparzinho, tu vai ver que as batidas são tudo diferentes. Só muda a percussão e as viradas. E por que a Bregadeira não se encaixa dentro da Rochadeira? Tu já parou assim pra... Eu não sei, mano. Antes eu pensava que a diferença entre Bregadeira e a Rochadeira era o pedal. Porque tinha uma... Tipo, a Bregadeira é só três kicks, né? Aí tinha umas bandas de Arrochadeira que fazia... Eu achava que a diferença era essa, mas não tem banda de Arrochadeira que é os três pedal do mesmo jeito. Não tem diferença. Eu não sei, mano. É tipo que hoje em dia não tem a Pisadinha. A Pisadinha é a mesma coisa do Piseiro. Sabe o que a galera foi lá e botou o Piseiro? A mesma coisa da Arrochadeira. A galera, tipo assim, pode ser que tenha alguma diferença que a gente não saca, né? A galera que vem aí desde as antigas sabe falar a diferença. Mas particularmente... É outra questão também que... E hoje em dia a Arrochadeira que é a do Gato Preto não tem nada a ver com a Arrochadeira antiga. Tem nada a ver. Tudo se modernizou, né? Outra coisa que até um dia nós estávamos conversando no Instagram foi a questão da Pisadinha, né? Que eu perguntei, Ebi, o que você acha do Piseiro, da Pisadinha? Aí você falou, não, eu comecei a escutar a Pisadinha e pra mim quem criou o movimento foi Nelson Nascimento. E até você citou Cintura de Mola, que naquela época também fazia... Foi. Que ele tocava tipo aquele... Mano, eu não sei se é Vandeirão. Que é... Aí eles pegaram e tocaram algumas músicas de Pisadinha também. Que eu falei, era... O Cintura de Mola e o Sem Preconceito. Que era essa... Tipo a do Washington brasileiro, né? Eu sei. Aí o Cintura de Mola também tocou Pisadinha. Eu lembro. Mas tu tem essa concepção assim de que o Nelson Nascimento foi o criador mesmo da Pisadinha ou Piseiro ou tu acha que Pisadinha é uma coisa e Piseiro é outra? Mano, tipo, Piseiro só mudou o nome. Mas é a mesma coisa. Não tem diferença, mano. A batida entre... A batida... O ritmo é a mesma coisa. Só mudou o nome. Agora por que a galera começou a chamar de Piseiro, eu não sei. Mas tu acha que quem criou mesmo a Pisadinha? Breg Vinho ou o Nelson Nascimento? Na tua concepção. Eu acho que Breg Vinho. Tu acha que foi Breg Vinho? Foi. Pelo que ele falou, a ideia bate. Tipo assim, o Nelson nunca se pronunciou, né? Ele não sabe a versão dele. É, tem que ver. Mas pelo que o... A história que... Como é o nome do vocalista do Breg Vinho? Cê sabe? Homero. Homero Silva. Pela história que ele falou, eu acho que foi eles mesmos. Aí tu tem essa dúvida. Até o rei da... Entrevistei pro nosso canal pra nós tirar essa dúvida. Que ele não fala em canto nenhum. Aí a galera fica naquela, na dúvida, né, velho? É, aí tipo assim... Ele... O Romero, né? Eu vi o documentário lá dele. E pela forma que ele fala, se bate. Porque ele falou que o cara chegou com o teclado e tinha um ritmo de fandango, né? Uhum. Tinha um ritmo de fandango. Aí eu fui ouvir o fandango. Raiz, né? Pra ver como era. E realmente parece. Tá ligado? Parece. Aí ele só mudou. Agora, o que eu achava feio na pisadinha dos primórdios. É a levada do baixo. E a guitarra. Era diferente. Hoje em dia é aquela... E antes era... Aí fica... Coisa meio quebrada. Acho que tipo assim, melhorou, né? Uhum. Mas é interessante isso, velho. Porque até hoje também... A galera tem essa dúvida. Quem criou? Quem não criou? Mas o importante é que o negócio evoluiu. E hoje tá aí brumando pra todo mundo. Brumando pra todo mundo. É porque tipo assim, às vezes... Como é que se diz? Tem gente que gosta de pesquisar e ir a fundo. Tipo, eu gosto de pesquisar e ir a fundo. Mas às vezes muita gente não se interessa, né? Por isso. Aí tipo... Aí o artista também nem vê espaço pra falar. Porque a galera não se questiona sobre isso, né? Tem muita gente que tem aquela preguiça de pesquisar. Mas eu gostei muito do teu ponto de vista sobre isso. Até porque também gera um comentário. Porque até esse exato momento, muitas pessoas falam que tinha sido Nelson Nascimento. Então as pessoas falam que foi brega e viu. Então tu falando isso aí também gera uma dúvida na cabeça de algumas pessoas pra tentar pesquisar, né, velho? Porque eu acho que... Eu acho que ninguém tá errado de encanto nenhum. Acho que todo mundo defende aquilo que você acredita, velho. Não é igual, tipo assim, outros gêneros musicais que tipo... É... O exemplo. Pouca gente vai conhecer, mas o punk rock. É... Nos Estados Unidos começou um movimento e na Inglaterra começou outro. Tanto que os dois se chamam punk rock, mas as sonoridades são completamente diferentes. E no caso do Piseiro tem o do brega e vinho e tem o do Nelson Nascimento, mas são a mesma coisa. É, exatamente. É a mesma coisa que nós távamos falando da rocha e da... Da rochadeira e da bregadeira. A mesma coisa, velho. Só muda o nome. É, doido, é complicado essa situação. Outro fato marcante também, que eu vi esse dia, uma notícia, eu até pensei em fazer um vídeo sobre aquilo, mas falei... Velho, eu acho que não vai ser necessário. Você lançou a música, acho que foi Braba do Piseiro com o MC Melody. Só que a música não saiu no seu canal, e eu acredito eu, se você pode converse se eu tiver errado, que você foi convidado ali pra fazer um feat, né? Foi. Aí eu vi lá que a MC Ingrid, ela foi lá e fez uma sequência de histórias falando que... E você tinha plagiado ela e tal. Falei, velho, eu podia fazer um vídeo, mas depois eu fui olhar o contexto, fui olhar onde é que tava a música. Eu acredito que se a música fosse sua, ia sair no seu canal, né, velho? Mas mesmo assim não tem nada a ver, doido. Se for assim, vai derrubar aquela música do cara aqui hoje. Vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar com o Beco. Vai ser sequência de Vapo. Então derruba a música do cara também. Ela falou que o plágio era na questão do Vapo, Vapo. O cara que falou sequência de Vapo... Toma, toma Vapo, Vapo, vai derrubar também a música do Zé Filipe agora com a... Com a Dani. E aí, quando você viu aquilo, qual o teu posicionamento? Eu só ignorei, mano. Só ignorei. É que você é bem... Eu vou falar, eu vou chegar no histórico e dizer... Ó, galera, fulano tá falando isso aqui pra quê? O cara quer saber disso pra quê? Eu só mais chegar e falar uma resenha. Ó, galera, tomei uma cachaça aqui, tô aqui com uma ressaca. Vou dizer, ó, hoje eu tô produzindo. Vai vir ceder. Eu vou tá tirando o meu tempo e o tempo de quem tá assistindo histórico com polêmica. É, e é complicado. E aí saiu, ela falou um bom as coisas... Se ela quisesse resolver mesmo, ela tinha ido, ó, tá acontecendo isso isso. Ela foi logo querer, logo treta. Eu acho que foi por causa da música Amélio tá em alta que arranja a polêmica lá com Amélio. É isso? A verdade tem que ser dita. Aí na época você ficou meio que... Que na sua, não falou nada também e deixou passar. Não, eu falei com ela, né, mas em questão de história eu ignorei. É, é complicado essa situação, velho, porque também a acusação de plágio é um algo sério, né? É. Você não pode falar quando plagiou minha música sem ter... Ela falou que eu plagiou, então sim, eu plagiou porque ela subiu a música junto. E também porque, tipo, a música não é só a composição, né? Você tava, tipo, que... Não que eu seja contra ninguém, longe de mim. Mas só que a música nem no seu canal não saiu, né, velho? É. Aí ela falou do... Falou do plágio lá, da... Da música da Melody. E também aí trouxe à tona o lance lá do... Da sequência de Vapo Vapo. Mas é por isso que eu falei assim, mano, quando a gente não gosta de uma coisa, que a gente não é de acordo, então a gente não trabalha, mano. E ela liberou e foi subir, a música subiu para as plataformas. Só que depois teve um rolo e, mano, eu acho que o rolo foi isso aí. E aí você ficou na... Também você não falou nada, deixou na sua. É, eu deixei a quem... Minha assessoria resolvi, mano. Nunca... Nunca se entrou assim. É porque senão eu não vejo ser um cara que entra muito... Não vejo você entrando em polêmica, você é bem da sua, né? Não gosto, não. E se alguém puxar... Aquele lance lá que você falou, lá, daquele cara lá... Deixa isso para lá, para ninguém saber nem quem é. Que cara, rapaz? O do... Falo até som livre e tal. Ah, eu sei, não esquece aí. Eu sei. Mas dá ibope, mano. Agora, falando nisso, uma música que estourou para caramba na sua voz foi... Foi a música... Você estourou com o Pedrinho, né, velho? Foi. Foi a música que te deu uma notoriedade grande, né? Foi. Como que surgiu a parceria com ele? Mano... Eu ouvi a música com o Pedrinho, né? Era a pisadinha caceteira. E eu fui e coloquei no repertório, né? Porque a galera sabe que no Nordeste rola muito isso. Você não pode subir para as plataformas. Você não pode ganhar dinheiro, né? Com a música do outro. Mas você gravando sem receber nada por isso, você pode. E no promocional todo mundo faz isso, mano. De banda grande a pequeno toca a música dos outros. No Nordeste funciona. E é até bom. Uma banda grande toca a música do cara. Melhor ainda. Eu estava assistindo uma entrevista semana... Eu não sei porquê, só abrindo para... Eu não sei porquê que mudou isso, mano. Antigamente, a galera... Vamos dizer, o cara que lançava a música. Se o Wesley botasse a música do cara no repertório, mano, estourou. Hoje em dia, se o cara botar, é uma briga. Teve um cara aí que eu botei a música dele no repertório. Ele... Derrubar isso, senão eu vou dar strike. Aí você... Poxa... Aí você... Aí você... Aí Bugi, aí dá strike no teu canal aí. Aí Bugi, tirou. Tirou, não. Quem... Quer citar o nome do cantor, não? Não, deixa eu falar. É doido. Mas é complicado. É porque eu estava até assistindo a entrevista de Unha Pintada essa manhã, falando porque... Nós só sabemos que uma música está estourada quando outros cantam. Quando a galera está tocando, né, velho? É a história, né, velho? E a galera fica meio que chateada, né? É. Sim, o lance do vídeo da entrevista. Se eu falar, eu... Foi isso mesmo que ele falou. Justamente isso, né? Que só se sabe quando a música está estourada, quando todo mundo está cantando. Porque se só você tocar, mano, fica sem força. Agora, quando todo mundo está tocando, a música está estourada. Sim, e aí como é que surgiu a parceria entre você e Pedrinho? Sim, aí... Pisadinha Caceteira. A música resenha. Aí eu botei no repertório. Sim, aí eu coloquei no repertório. Botei no repertório. Aí... Começou a rodar. Não! Mano, como foi? Eu buguei aqui, ó. Foi. A música era do Pedrinho. O Pedrinho, na pisadinha Caceteira, começou a tocar a música. Aí apareceu o Kildri. E o Rafael Bota Bota. Dizemos... A música é nossa. Vamos gravar. Aí eu mandei a voz. Aí lá ele botou... Na música... No Bota Bota. Tem... Ele canta e depois entra na segunda parte. E no meu CD eu canto e o Rafael Bessa entra na... Na segunda parte. Aí foi e andou a música, mano. Massa demais, velho. Que com aquela música aí... Tem mais de 50 milhões hoje em dia já. É. Foi uma música que... Orgânico lá. Orgânico e... Posso dizer que não foi colocado um real lá. Andou pra caramba a música. Pra galera que não... Se tivesse dado um investido igual a galera botar aí, mano, tem pra 100 milhões. Pra galera que não sabe, é... Pedrinho Pisadinha. Antes ele fazia parte da Pisadinha Caceteira, né? É, Pisadinha Caceteira. Depois da música lá do... Sextou que ele gravou com o Bill. Que ele foi lá pra... Era... As duas músicas que mais tocou com a Pisadinha Caceteira foi... Ela, Sextou, né? E aquela é só uma botada concentrada na gênera. Foi isso mesmo, velho. Aí ele estourou. Deixa eu ver um... E agora vai lembrar também outro moleque, mano. É foda. Aquela banda. Turma da Pisadinha. Turma da Pisadinha. É Pedro, né? Pedro lá. É Pedro. Eu não lembro nem o seu nome dele. Eu não conheço, mano. A Turma da Pisadinha tá estourada demais, velho. Mano, eu vou tocar os PA... Só tá tocando aquela criatura, mano. Ele fez uma turnê até recentemente aqui em São Paulo, velho. Que a Pisadinha dele... Você viu que é diferente, né? Aí ali que ele chamou a Pisadinha Raíssa... Turma da Pisadinha é... É em doida tudo, mano. É só você botar na cabeça. Piseira e Pisadinha é a mesma coisa. É top demais, pô. Turma da Pisadinha. É acelerado, né? É na hora do Birimbau. É rápido, velho. É bom. Aquela do Levin também. É, ele estourou pra caramba, ele, velho. E na verdade ele estourou com aquela música de... Uma versão que ele fez de Nego Jha. Foi. Que ele fez uma... Que tem que virou... Galera fazendo meme, né? Qualquer barro. Que dá aquele... Aquele efeito que corta os agudos, fica só grau. Aí volta. Aí foi a música Plock Plock Nela que ele estourou. Até ele gravou com o Nego Jha depois na versão. Foi. Só que não rendeu que nem a versão dele. É, não adianta, mano. Às vezes os caras... Às vezes dá certo, mas às vezes não. Às vezes depois que a versão original entra na cabeça do cara, pode mexer pra frente, pra trás. Geralmente sempre quando é a versão original é que... É. Mas outra questão que eu ia até te perguntar isso, eu tenho essa curiosidade aí. Por que o véio chegou, o véio chegou, o véio chegou, o que você usa? Mano, esse véio chegou é de um cara, é de um artista aí. Eu não vou mentir, pra que que eu vou mentir? Mas quando eu botei, eu botei sem maldade alguma. Eu escutava esse cara pra caramba. Ele junto de Viana. É o mesmo estilo, parecido. Aí... Passou, eu não lembrava nem como a banda existia. Que... Aí... Eu quando inventei o personagem... Ela disse, mano... Eu fã pra caralho do... Do... Antes e o véio da pisadinha. Ela disse, mano, vou inventar um personagem que seja um véio. Que é resenha. Porque ele fazia a zoeira mesmo. Porque é resenha, então eu fazia um véio. Mas não posso botar o véio da pisadinha, ou nem o véio do pisadinha, porque tem o véio da pisadinha. Não tem como. Aí depois eu vim botar um nome aí de véio. Aí... O nome mais comum no Nordeste de idoso é Bill. Aí fui e botei Bill do piseiro. E o lance do véio chegou, mano. Foi automático. Eu fui gravar. Quando deu a virada, eu saí. Eu fui falando besteira. Aleatório, os alô. É que eu não sei se você quer tocar nesse assunto. Que eu vi mesmo que... Eu acho que é Paulo Júnior. É ele mesmo. Paulo Júnior. Que ele tava falando no podcast do Lobão. Ele acabou falando sobre isso. Que esse bordão era dele e tal. Sim, mas era. Mas acho que... O bordão é dele. O bordão e a marca, né? Que na marca dele tá... Paulo Júnior, o véio chegou. Eu usei, o véio chegou. Eu só falei, né? Se for assim... Mano, se você falar uma coisa aqui. Ou um artista grande falar um bordão. Todo mundo vai falar. Tá entendendo? Chama na bota. Quem dando de quem... Todo mundo fala chama na bota. Eu sei que não foi eu que inventei. E quem ouviu falando isso não era nem cantor. A galera que ficava zoando nos grupos do WhatsApp. Chama na bota, não sei o que. Vai ter... Forró, não sei aonde. O nome chama na bota. Quem você viu primeiro dentro do piseiro usando? Você não lembra não, né? Não. Foi muita gente, né? É incerto. Não sei, não. Mas você não ficou com medo de rolar qualquer tipo de confusão com você e com o Paulo Júnior pra você ter usado? Não, porque você colocou no repertório e ouviu o negócio. A galera gostou na sua voz. O cara não tem culpa, né? É, velho. E tipo assim... O cara, quando eu cria, você não... Eu não vou chegar e... Vou fazer isso aqui. Vou estourar e vou tocar no Brasil inteiro. Ninguém faz isso, não, mano. E se fizer, vai quebrar a cara. É verdade, velho. E a mesma coisa. É uma questão muito difícil. Nessa questão de briga entre essas por bordões. Porque, por exemplo, o cara lá cria um ritmo. Se tá dando certo, todo mundo vai criar. Todo mundo vai cantar. Um ritmo. Uma música. Aí o cara vai dizer que foi por conta do bordão. É, no bordão é ajuda, mas você tem que ter música, velho. É um conjunto de fatores que faz a coisa acontecer. Verdade. Se o cara quiser, pode usar meus bordões aí, as tortes e as esquerdas aí. Pra você ter noção, por exemplo, pô. Eu, tipo, o cantor. Claro que nenhum cantor vai vir a público falar uma questão sobre essa. Porque vai de índole também e tal. E até porque cantor, querendo ou não, você vai precisar de uma parceria. O Bonde do Gato Preto tá com o ritmo dele estouradíssimo aí. Que não tem como. É uma parada inconfundível. Aí veio DJ Google lá pra cá com... Lançou a música, pô. Pegou, parece que o sample lá de Bonde do Gato Preto. Copiaram o Ctrl C, Ctrl V. E só pegou a letra dele e colocou em cima do ritmo do cara. Acho que disponibilizado lá no YouTube. Ele foi lá e cantou em cima e deu super certo. É, baixaram o kit, né? Tem até meu kit. Quem quiser montar igualzinho, é só baixar no YouTube e montar. Como a galera já montou demais também. Você é doido. Tem nos teclados da galera aí, geral. Isso é bom também, né, velho? Tipo, você precisou de um playback lá atrás. Hoje a galera já precisa do seu. É. E assim vai na vida, né? Eu já tinha... Eu tava com um plano de disponibilizar os meus playbacks, velho. Só que, tipo assim... Os playbacks, tipo assim... Eu só tenho os originais com guitarra, com sanfona, com... Todo aquele sample e os que vão pra o CD. Quando é música que eu não gravo no CD, aí só faço a bateria. Porque aí bota a guitarra, o baixo e sanfona ao vivo, tá entendendo? Aí o playback só tem a batida. Agora os do CD eu tenho a original, do mesmo jeito lá. Aí dá vontade de disponibilizar pra galera. Pega aí. Nossa, interessante isso, velho. Mas hoje... Você acha que o Piseiro hoje pode dar uma... Devido que tem muitas bandas hoje, e hoje praticamente todo mundo canta. Você acha que o Piseiro daqui aos meses pode dar uma saturada? Você acha que vai ficar aí pra um bom tempo? Mano, eu possa ser que... Que dê, mas a gente tem que dar uma observada, né? Mais a frente, porque também tá muito recente, né? Se concretizou agora. Diz que o ano passado foi o ano do Piseiro, né, velho? Mas acho que esse ano ainda rola. Uma questão muito top, velho. Eu me lembro como se fosse hoje, quando tava rolando aquele atrito nas redes sociais, sites passando, pô, o Piseiro é maior que o sertanejo. Aí você me mandou, mas aí falou, velho, eu não caio disso, porque eu vim lá de Goiânia, e os caras lá é diferente. O Piseiro não tem... Não é tipo que discriminando o gênero que você canta. Mas não tem meio que bater de frente com o sertanejo. Não tem, mano. Você falou basicamente isso. Porque os investimentos dos caras é pesado, é loucura, mano. Os caras, quando vão lançar alguma coisa, pegam um tonel de dinheiro aqui e jogam. Planilha aberta. Não quer saber quanto vai gastar, quer saber que vai bater a música. Então você concorda mesmo que eu tô no Piseiro, que o Piseiro não tem como bater de frente com o sertanejo, velho? É. Acho que não. Tipo assim, tem uma galera que fala... Ou não, o Piseiro é forte, né, mano? Eu não vou... Aqui, sem hipócrita, eu vou dizer que não é forte. Que tá forte pra caramba, né? Mas, mano... Falta muito pra chegar... Mano, os caras tão... Desde do... Dos primórdios aí. Quando chegou aqui as caravelas aqui de Cabral no Brasil, o sertanejo tá no mercado, né, velho? E até pela questão também da musicalidade, né, velho? É. Querendo ou não, por mais que nós goste, mas não tem... Acho que é cada um no seu, né, velho? É. Cada um no seu e todo mundo faz o seu trabalho. Os caras vão bater de frente. Cada um fica no seu espaço, mas pra bater não bate. Os caras lá tem uma coisa que eles querem, mas não conseguem, que é o mercado do Nordeste, velho. Que o som de praticamente todo mundo é trabalhar dentro do Nordeste. É. É. Pra tocar lá tem que ser... Tem que ser nível nacional, né, mano? Pra tocar lá no Nordeste. Eu falo porque eu sou de lá, mano. Só rola se for... Banda nível nacional. Pra tocar. Certanejo lá, né? Não rola não. Não tem como uma banda... Uma mediana... É. Tocar lá. Galera, né? O que que tá rolando aí? Que você vê que na... 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 Na Bahia é o seguinte. Que você vê... Por exemplo, na Bahia. Lá tem o quê? O Arrocha. Tem a Rochadeira. Tem a Brigadeira. Tem o Pagodão. A Rochadeira ou a Rocha. Ainda sai mais que o Pagodão de Salvador, velho. É. Você não vê o... Um Pagodão tocando muito aqui dentro de São Paulo. Tem o... É... Mano, qual é o nome dele? Poeta. O Poeta. É. Só vê lá. É o... E Petrolina a galera escuta. Petrolina e Juazeira ali, né? Porque Petrolina é... É... Do lado da Bahia, né, velho? A galera escutava pra caramba. E escuta muito o Pagodão lá. Mas aqui, tipo... Aqui em São Paulo, por exemplo, tu passa... Aí tu vê alguém passando o carro de... É... Ouvindo piseira ou alguma coisa. É, piseira e escuta. Mas tu vê alguém passando ouvindo o Pagodão. Não rola, velho. Você vê que não sai. É. Não sei por quê. Então, a Bahia, o Nordeste é rico demais em questão de gênero musical. Pronto. É o... Aconteceu isso com o... O batidão, né? Como a gente falou antes. Ficou muito restrito. Ele era muito forte na Paraíba, né? Aí saía o Grande do Norte também. Pernambuco, mas pra fora, assim... Tanto que caducou, né? Exatamente. Por falta de movimento, né? De união da turma. É união também. E falta que também os cantores não... Não investiram muito no gênero que nem investiram no piseiro. É. Aí teve o Aldaí, né? Mas o Aldaí só tinha ele, mano. Sozinho. Não tem como, não. Segura a barra, não, velho. É. É a mesma coisa do... Tem que estar todo mundo na onda. É igual o piseiro agora. Todo mundo monta a banda de piseiro. É, todo mundo. Aí é forte, né? Aquela ditada, né? A união faz a força. É a mesma coisa. Eu comparo Aldaí com o Rei da Caciminha. Quando o Rei da Caciminha estourou em 2014, 2015, só existia ele no mercado com aquele ritmo. Meia corra do... 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 De Aldaí. Mas... Negócio que não rendeu, né? É. Agora, voltando ao lance do... Do piseiro. A gente é interessante demais porque é tipo assim, velho. Se tinha, eu não sei. Mas eu não... Não tinha nada de pisadinha. Do nada o Barões. Vê, não foi? Exatamente. Que coisa maluca isso aí, né, velho? Eu não entendi. Foi nada. É, eu vi uns caras já falando algumas vezes que... Eles já faziam um negócio, um forró. Aí os caras vêm na ideia de... Não, eu... Eu fui uma vez pesquisar. Aí joguei lá no sua música deles, né? Fui baixando. Era aqueles forró, tipo... Forró imitando banda em teclado. Foi aí que eles falaram que quando viram o Nelson Nascimento... Que lembrava que na Bahia o Nelson Nascimento é conhecido pra caramba. Aí os caras, ah, o Nelson Nascimento fazia assim, vamos fazer também. Pra você ter noção, que tem muita gente que fala, ah, piseiro não é pisadinha. Se piseiro não fosse pisadinha, quando os Barões da Pisadinha foram lançar o ritmo, eles falavam, ah, o Barões do Piseiro. É, era. Pra você ter noção, né? O ritmo mesmo é pisadinha, pô. E aí os Barões? Piseiro é só uma adaptação, é mais bacana de falar, né? Você concorda que o Barões da Pisadinha hoje é o maior do movimento, velho? É. É igual eu tava falando com o André Teclas. André Teclas. É, mano, Barões é tipo aquela banda que não precisa gravar mais nada. Quando tocar, já foi, mano. Os Barões esqueciam demais, velho. É. Não precisa lançar mais nada. Toca o que já tem, tá entendendo? Ô, hoje no show eu só vou tocar rochedo aqui, pronto, beleza. Pode ir lá tocar. Pronto. Por mais os caras abriram as portas pra muita gente, velho. Foi. Muita, 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 muita gente. E tu também, pô. Mano, o que eu acho engraçado é até um parênteses aqui. O ritmo de Tacisa é que ela fala que é piseiro. Eu não acho que Tacisa é piseiro, não. Não. Tu acha que Tacisa é piseiro? Não, não é. Forró, né? É, um forró de vaquejado que algumas pessoas falam, né? É. É a mesma coisa se você for olhar João Gomes no mesmo, as pessoas falam que é piseiro, mas tipo... Não, mas ainda é. Por causa da bateria é de pisadinha. Nessa galera, você acha que o único que tá intitulado errado é só Tacisa, que você acha que canta vaquejada? É. Não é pisadinha o ritmo de Tacisa, não é pisadinha. É só que, querendo ou não, o cara entrou no... É porque a galera, eu acho assim, que a galera pegou tudo que é de teclado e virou piseiro. Tudo que economiza instrumento, coloca piseiro. É, tudo que é de teclado virou piseiro. Eu ouvi os caras falando que... Que Dodô Pressão cantava piseiro, velho. Eu falei, eu tô te falando, os caras estavam falando que tem uma galera do lado do Sul, pô, que não sabe diversificar as paradas que existem no Nordeste. Aí o que é do Nordeste, mano, antes era assim, o que era do Nordeste era forró, agora o que é do Nordeste é piseiro. É, as galera não sabem, eu mesmo particularmente ainda tenho, graças a Deus, pelos meus estudos, ainda sei diferenciar o que é do que é a rocha, uma rochadeira, uma bregadeira que tem um pessoal, um pagodão, um axé, essas paradas tudo aí, eu ainda sei diferenciar um pouco. Essas paradas loucas aí. É, mas ainda eu sei diferenciar um pouco. Mano, é engraçado, velho. Deixa eu ver a galera que colocou algumas pedras. Vai, vem aí. Vamos para as resenhas aí da turma. Ó, Lucas Oliveira perguntou, quando sai o promocional, velho? Dia 17 desse mês agora de fevereiro. Se eu não me engano, mano, espero que eu não esteja errado, para não estar falando mentira aqui. Sexta-feira sai um clipe, e dia 17 sai o promocional. É que você gravou um DVD em Goiânia, não foi? Foi. Acho que o DVD sai só mês que vem. É um pocket DVD? São 10 faixas. 10 faixas. Participações aí? Tem duas. Mad Dogs, que eu já fiz um clipe com eles, e o DJ BR da Tijuca. Aquela música... Aí, ó. Jones Percursos está perguntando se tem percussão na banda, velho. Tem não. A percussão é da bateria. É aí, ó. Deixa eu ver. Está perguntando se vir um CD novo. Quando é aquilo na que eu ia falar? Já respondi. Mas massa demais, velho. Você é doido? Você quer falar mais alguma coisa para a galera, velho? Mano, eu sou ruim de... Tipo assim, eu consigo conversar, você falando, aí vai puxando um assunto, agora pegar um assunto específico. É, é. Sou ruim demais com essas coisas. O que você acha da música de Dodô Percão agora na Bregadeira, velho, que estourou? Mano, o cara é foda. Tem condição. Eu escuto ele desde as antigas. E ele sabe que eu gosto do som dele. E o Douglas também é empresário dele. Os caras são foda. Tem condição, não. O que é bom, mano. Pode ficar ali de boa, mas uma hora vem arrombando tudo. Mas que loucura, né, velho? O Xamã, na sua música, ela amava o Adão 3, estourou na voz dele e tudo, e deu dor, pressão. É porque é mais estigado, né, velho? É uma coisa que você não consegue explicar, né, velho? É porque ele lançou no canal do Dodô mesmo, né? Foi. Eu vi que na época eu tava com 500 mil, 600 mil em poucas horas, assim. É. Aí quando cresceu, aí os caras cortam, não tem pra onde, não. Você é a favor ou contra essa questão de cortar, velho? Mano, aí vai do ego de cada um, né? O cara, tipo assim... Dá pra ele... Pra o compositor da música tirar o proveito, né, velho? Tipo assim... Mano, a música tá estouradaça, mano. Aí com ele. Então sobe e me dá uns direitos aí, velho. E tá tudo certo. Porque, mano, a verdade é o seguinte. O cara tem que ser sincero a dizer. Quem gosta da versão do Xamã não vai ouvir com o Dodô. Quem gosta da versão do Dodô não vai ouvir com o Xamã nunca. Adianta derrubar a música do Dodô? O cara vai lá na sua música e pesquisa embaixo. Não adianta não, velho. Mas o que acontece... Eu falei que, tipo... Se a música na época lá... Não só o canal do... Não sei se isso partiu do Xamã. Porque muitas das vezes não parte. A galera pensa, ah, foi o artista. Mas não é, pô. Tem a gravadora e tal. É, também tem a gravadora, né? Derrubaram do canal de... Eu acredito que derrubaram... Ele nunca veio falar isso. Claro que ele nunca veio falar. Mas se a música tava batendo no canal dele. Quase um milhão de visualizações. Em poucas horas. Ele tirou do canal dele. Ninguém vai fazer isso. E aí também derrubaram em outros canais e tal. E... É uma questão complicada, velho. Porque se for do Nordeste, como tu tava falando. Se for um artista, tipo... A galera mesmo do Nordeste vai lá, conversa com o compositor e tal. O compositor vai lá. Não. Vamos ver como é que fica. Vamos fazer um feat. Mas quando é de outro estado. De outro movimento. É, de gravadora. Aí o negócio fica pesado. A gravadora não abre pra ninguém, não. A verdade é isso. Eu vou ter lembrado. É que eu nem toquei. Eu falei assim. Falei do artista. A questão do artista. Mas tem a questão da gravadora também. A maioria das vezes é a gravadora. Você vai mexer com uma ação livre da vida. Ah, é complicado. Os caras derrubam mesmo, velho. Faça o facão e derruba. É doido. Mas é isso aí, Bios. De verdade, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui. É, já fazia um tempo que tava pra mim vindo. Eu vim... Falou quando vim em São Paulo. Eu moro aqui e aí toda vez esquecer. Quando foi hoje, lembrei. É, mas... Você pensa em vir morar aqui, velho? Pra fazer... Viver só de show aqui dentro, não, né? Não tem como, né? Tem como não. Ficar só aqui, limitado aqui. Tem que tocar onde a galera chamar, né? Mas, senão, desde já eu te queria te agradecer, velho. Eu acompanho teu trabalho desde a época que você estourou a música, que você conhece de Vapo Vapo. Eu acho que eu só era um dos primeiros lá, velho. Eu me lembro que na época eu mandei uma mensagem pra você no Instagram do Nathley. Vou tentar fazer a história de Bill lá. Eu mandei pra você e você respondeu. Eu falei, ó, que sorte da... A gente falou até... Não, a gente conversou no WhatsApp, né? Não, eu peguei teu WhatsApp no Instagram e daí eu fui... É, aí eu mandei as informações lá e... E já era. E já foi. Mas desde já... Inclusive foi um dos primeiros que eu fiz lá, foi tudo. Então, velho, isso aí doido pra mim é gratificante demais de estar te entrevistando aí. Pois, tamo junto. Eu agradeço também o convite que você já fez. Eu que demorei a vir, né? Mas é isso aí. Pois é, rapaziada. Isso foi um pouco da entrevista aí com o Bill. Espero que vocês tenham gostado, hein? Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.